Alô torcida do Fogão, antes das notícias, deixe seu like, inscreva-se, e ative o sininho para receber as notificações das últimas notícias do Glorioso. A turbulência do Cruzeiro nos últimos dias em relação a SAF, com contratos sendo revelado, novos números sendo descobertos. Valor de investimento bem menor que o previsto e críticas têm gerado um movimento de elogios ao Botafogo. Enquanto a Raposa vive momento delicado com Ronaldo Fenômeno, o clube alvinegro segue seu planejamento com o investidor americano John Textor. O empresário, que adquiriu 90% dos ativos alvinegros, já aportou 150 milhões de reais no clube. Ele assinou recentemente o contrato definitivo da SAF. CEO do Botafogo, Jorge Braga revelou três pontos que foram importantes para o clube ter avançado. Credibilidade, ter um plano de ação muito claro e o apoio político. Quando cheguei, dizia que tinha que parar o sangramento, reestruturar receitas e despesas, negociar dívidas e conseguir investimentos. Cumprimos rigorosamente. E a autonomia que teve Durcésio Melo, presidente, para ser a ponte do passado, a gestão política com o futuro, da profissionalização, fez diferença. Disse Jorge Braga ao Extra. Essas foram as últimas notícias do Glorioso. Não esqueça de se inscrever e deixar seu comentário.